E aí galera, vou fazer pra vocês a demonstração bacana de mais um mod aí Esse mod aqui foi feito por Alexei 1999, esse é o nome do autor É o mod de binóculos, uma nova versão de binóculos, muito bacana Vocês adicionem os arquivos Cleo, adicionem os arquivos Daidl lá, Gun Daidl dentro do GTA 3.mg Com alcise tudo, animação também, adicione tudo lá, e o arquivo da pasta texto pra funcionar corretamente Após isso vocês vão precisar pegar a arma Daidl 1, vou pegar aqui ó No Gifts, aqui ó, Daidl, a primeira aqui ó Que é o Gun Daidl 1 que vai sair este binóculos aqui ó Seu novo binóculos, bacana Pega o binóculos em mão Pra poder ativar, pra vocês olharem pelo binóculos Ele faz até a animação, vocês apertem a tecla Z Desorno, aperte a tecla Z ó, pra ativar E tá aí ó Esse rudezinho que vocês estão vendo aí, o desenho do binóculos foi eu que editei O que tinha aqui tava muito feio, tinha uns desenhos aí Tava feio, eu coloquei esse aqui que tá bem mais realístico, tem até arranhados na lente Vai ficar bacana Funciona como uma Sniper, a visão da Sniper Ele vai dar o zoom Né, um zoom bacana Volta Não é compatível com aqueles Cleomod de Building, de perto e de longe Que eu já postei Aquele lá de visão panorâmica e de zoom Então não tenha nenhum Cleomod de I Que afete as câmeras E para desativar Também aperte a tecla Z Só apertar a tecla Z ó Que ele volta ao normal Procure não ficar apertando outros botões aí de tiro Enquanto estiver no modo de De binóculos aqui Modo de visão do binóculos Senão pode acabar travando Dependendo das suas animações Ou arquivos real com data Se estiver editado pode acabar travando Então use apenas a Esse zoom aqui ó Pra alterar Beleza então galera Ele até anda o CD aí ó Ele até anda ó Sabendo controlar É meio complicado pra controlar Porque tem que levantar a câmera pra cima Tô usando o controle de Play 2 E pra baixo ao mesmo tempo Ele até anda O bom é ficar parado mesmo Beleza então galera Então fui You better leave before I get rid And I will Destino Inscreva-se